E como é que a gente vai fazer aqui? Estamos aqui no debaixo de polícia. Daqui a pouco começaremos no final de fazer a festa. Carine Melancia que já vai. Boa aí. Procure o janeiro que vai fazer a festa. Tudo vai também com a gente. É isso aí. E aí, entendeu? Muito bom, gente. Olha que vocês estão vendo. A Carine Melancia. Todo mundo já olhou. Ela é melancia. Deixa eu arrumar uma fruta também. Ai, que tudo. Eu sou mulher. Esse agora é o carro da minha pele. Que escando. Vamos lá. Clayton Collins aqui no nosso ordenado. Carine, a mulher é... Me conquistou. Você dançou, me enfeitiçou. Com esse jeitinho de mulher. Eu já sei bem o que você quer. Eu já sei bem o que você quer. Eu já sei bem o que você quer. Você ficou, ficou, ficou. E eu vou... Se eu pedir novinha, desce mais. Manda um beijo. Só um beijo. Eu revolado não esqueço mais. Manda um beijo. Só um beijo. Você me conquistou. Agora quero mais. Esse nosso amor. Não esqueçam mais. Você me conquistou. Agora quero mais. Esse nosso amor. Não esqueçam mais. Esse nosso amor. Não esqueçam mais. Esse nosso amor. Não esqueçam mais. O que você quer mais? Não esqueçam mais. Não esqueçam mais. Não esqueçam mais. Esse nosso amor é a parte. Não esqueçam mais. Não esqueçam mais. Não esqueçam mais.